O que é a série de pele? O que é a série de pele? Bom, então vamos começar? Eu ainda não arrumei meu cabelo, só sequei Então eu vou prender ele aqui com grama pra não ficar caindo no rosto Vou começar agora, dessa vez, esse vídeo aqui hidratando Vou usar o Dramadly Different Moisturizing Gel da Clinique Que é aquele hidratante em gel para pele acneica Pele oleosa, né, no caso Eu evito aqui essa parte de cima do nariz Mas o entorno eu tenho que passar porque é muito seco E aqui embaixo dos olhos eu vou usar o Hidrafase da La Roche Vou esperar minha pele absorver e volto pra gente continuar Bom, então vamos lá, vamos começar pelo Primer Eu vou usar uma duplinha que eu gosto muito Da Benefit, que é o The Porefessional Com um pouquinho do Dead Goal Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Eu pego o primeiro The Porefessional Vou espalhar Muita gente me pergunta onde comprar produtos desses importados mais barato Eu vou deixar um link aqui embaixo No box de informações Que são indicações das lojas que eu compro, quando eu compro fora Então se você tiver interesse e quiser dar uma pesquisada nos preços Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Eu amo a textura que o The Porefessional deixa no rosto, gente Vou pegar o Dead Goal é assim Você roda Será que tá dando pra ver? Tá vendo que tá saindo o produtinho? Ele é um Primer iluminador Então eu vou passar só nas áreas que eu quero mais iluminadas por baixo da base Então aqui Aqui Vou passar um pouquinho aqui no centrinho Queixo E acabou A gente vem com a base E dessa vez será necessário um pincel Pra base eu vou usar o meu F80 da Sigma O Flat Top Esse aqui E escolhi a base Tanidoli da Lancome Que eu gosto muito do efeito dela A cobertura dela é média Não é uma super cobertura Mas eu gosto bastante pra noite Eu acho que dá um efeito bonito na pele Enfim, eu gosto muito dessa base Então eu vou colocar um pouco aqui no dorso da minha mão Não exagera Se precisar demais a gente pega E vamos começar Com um batidinho no rosto Vamos espalhar Ah, mas Lu, esse ainda não é o efeito que eu quero A gente pega mais um pouquinho de base E faz mais uma camadinha Construindo camadas Que consegue um efeito mais natural E essa base Dá super pra fazer isso Me perguntaram no outro vídeo do Make Diário Dia a dia A respeito de pescoço Como vocês podem ver Essa base é quase exatamente do tom do meu colo Aqui do meu pescoço Como eu não vou usar nada Camisa aberta Nem nada do tipo Dá super pra usar Caso o seu rosto Seja muito mais claro Do que o seu corpo O que eu te aconselho Você pegar um tom de base Que fique entre o tom do seu rosto E o tom daqui Pra poder mesclar E quando você descer Não precisa descer muito Pra não manchar a roupa Nem nada Então você desce até aqui Dá uma esfumada Nessa área do pescoço E fica aquele Um degradê Mas bem Sutil Não dá pra notar tanta diferença Então procura Ao invés do tom do seu rosto Exato Se for muito branco Pegar um meio tom Entre o rosto e o colo Certo? Base aplicada A cobertura dela é média Como eu já falei Não ficou rebocão Super naturalzinha E é o que eu tô procurando pra hoje Porque é uma festa Apesar de ser noite Eu não quero nada Extremamente pesado Com cara de reboco E nem deve Porque nossa pele É masculina A gente já sabe Que menos É sempre mais Agora eu venho Com o corretivo Eu vou usar o meu MD da Contém 1 grama Que é o novo Duas opções Ou você usa um pincel Eu gosto muito Desses linduinhas de gato Assim Ou você usa com o dedo Mesmo Eu gosto de usar Com o dedo Deixa eu aproximar Aqui um pouco Como vocês podem notar Ele é um tom Um pouquinho Abaixo da minha pele Isso é bacana Porque ele dá uma iluminada Mas também não fica Artificial demais Porque Meio tonzinho só É bem pouca coisa Desse lado foi Agora a gente vai passar Para o outro lado Bom Como vocês podem ver Eu estou com algumas marquinhas De espinha Aqui na testa Então eu vou pegar O dedinho mesmo Bem sutilmente Aqui no corretivo E vamos dar uma escondidinha Pele corretivada Minha gente Vamos partir para O contorno Vou usar o meu Da rimel Que vocês já estão Cansados de ver Do fiberzinho Da Macrylan Eu quero construir Um contorno Bem natural Hoje Sumando bastante Vamos passar para o outro lado Parte da bochecha feita Vamos descer um pouco Para o maxilar Esse truque de descer com o bronzer Para fazer o contorno do maxilar E aqui da papadinha Também é uma boa dica Para quem tem diferença de tom de pele Que ajuda a fazer essa transição de cor E agora vamos fazer a testa Eu tenho que gostar de fazer toda a raiz do cabelo Aqui em cima Então vindo da lateral Para o centro Vocês viram como o Deadgal Deixa um brilho bonito aqui por baixo Eu não sei se na câmera vai dar para ver Se quiser Pode dar uma contornada no nariz Eu tenho Eu comprei esse pincelzinho Meio Chanfrado Grandão Da Macrylan E eu tenho gostado dele Então eu dou só uma encostadinha E venho de leve Aqui com a mão bem leve E nariz contornado Minha gente Estão quase acabando já Vou passar um pouquinho de lip balm Que eu tinha esquecido Chapstick Gente o que eu tenho gostado de fazer Eu não estou usando pó Apesar de estar calor e tal E o pó ajudar A fixar melhor a maquiagem Eu estou gostando muito de usar Esse pózinho transformador Da abelha rainha Que inclusive eu citei Meus favoritos do ano Tem que tomar muito cuidado Porque ele faz caca Então eu vou colocar Um pouco aqui na tampinha Vou vir com o pincel gordão Da Macrylan Aquele mesmo que eu usei No outro vídeo Que vai subir Posto sobre ele esses dias Porque eu acho que vale a pena Pega um pouco aqui Aplico Mas logo você vai ficar Todo branco Vai refletir Com essa quantidade de pó Calma gente Vamos aplicar primeiro Ele dá uma modificada Bacanésima na pele Por mais que ele seja Só para finalizar Vou pegar mais um pouquinho Aplicou na pele inteira Tá bacana Não tá? Se eu bater uma foto Com flash agora Eu vou virar um fantasma Então eu vou pegar O mesmo pincel gordão E vou esfumar muito Não tenha preguiça de esfumar E fica fazendo carinho No rosto com o pincel Que é bacana É gostoso Então vamos lá Pra quem tem pálpebra muito oleosa Vale o trucão De pegar um pincel menor Tipo esse aqui Do Boticário Pega um pouquinho do pó E passa Na pálpebra Certo? Também esfumando bem Eu quero dar um retoquinho No bronzer desse lado Que eu acho que O outro tá um pouquinho Mais marcado Aí E agora a gente parte Para os olhos Bom, aqui nos olhos Eu vou usar Essa máscara Da Yves Saint Laurent Aqui Vocês sabem que eu gosto Bastante Deixa eu colocar o espelho aqui Antes que eu Fure meus olhos Aqui é o aplicadorzinho Da ela E vamos lá Lu, eu não gosto De usar máscara Acho que fica difícil Eu tenho que usar? Não, gente Se você não quiser Não gostar Não precisa usar Eu uso porque Meu cílio é bem clarinho E com o excesso de pó Acaba ficando mais claro ainda Então eu acabo Eu uso um pouco Só pra dar um destaque maior No olhar Tá bom? Eu limpo bem o pincel Antes de aplicar Que é pra ficar Bem pouquinho produto Só pra dar uma escurecida E uma definição maior no cílio Embaixo eu já não aconselho Porque eu acho que fica muito Emília Fica muito artificial E agora a gente vai passar Pra sobrancelha Gente, me perguntaram também Se eu não faço sobrancelha Sim, eu faço Só que acontece Me pediram muito vídeo A respeito de sobrancelha Então eu já tô com uma pauta Agendada Pra gravar Com uma pessoa Que é expert no assunto Vocês vão ver aí No vídeo Quando subir Então assim que eu gravar E tudo Eu vou voltar com a sobrancelha Melhor Eu só tô deixando assim Pra poder Dar diferença no vídeo Senão não daria diferença No tutorial Então tá grossona Tá toda Cheio de pelo aqui embaixo Mas o que eu não faço Pra vocês Né minha gente Great Lash Da Maybelline Tá de ponto cabeça Transparente Bem pouquinho Limpa bem aqui Pra não acumular produto É só pra deixar a sobrancelha No lugar Vai tudo pra cima Depois Dá uma ajeitada A gente vai falar Melhor sobre sobrancelha Nesse vídeo Que eu vou fazer Em breve Me aguardem Olhando assim Ele parece que fica muito marcado Mas não é que fica marcado É que até ele secar Ele fica um pouquinho Com esse efeito molhadinho Mas depois Tudo ok Pra finalizar Quem quiser Eu quero Porque hoje eu vou sair De verdade É noite Então eu vou usar Um pouquinho do meu Strobe Cream Que é o iluminadorzinho Da MAC Bem pouquinho Tipo Isso aqui dá pros dois lados Gruda os dois dedos Aqui Um pouquinho de cada lado Passa aqui na tempura Tempura não né Passa aqui no alto Da bochecha Com o próprio dedo Você já vai Dando uma esfumadinha Porque daí O que acontece Destaca mais essa parte O nariz não precisa Porque a gente já iluminou Antes com o dead girl Então ele já vai ficar Com um shimmer bonitinho E aqui Essa lateral Fica bem bonita Eu gosto Pelo menos Tá bom É isso gente É isso que eu faço Geralmente quando eu saio Só mudo alguns produtos Mas o O mecanismo é mais ou menos O mesmo Se alguém tiver alguma dúvida É só deixar aí nos comentários Vocês sabem que eu sempre respondo Dúvidas pertinentes É claro E eu acho que por hoje é só Esse é mais um vídeo aí da série De como fazer a pele masculina Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aí embaixo Se você é a primeira vez Que tá visitando aqui meu canal Deixar seu joinha Compartilhar Adicionar favoritos Enfim o que você puder fazer aí Pra ajudar A gente agradece Tá bom Um beijo grande pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí